Você sabia que na Ucrânia existem grupos extremistas, ucranazistas, que fazem esse tipo de coisa e torturam os prisioneiros de guerra, tanto o homem quanto as mulheres, com alto grau de crueldade, depois eles são executados e jogados em balas comuns como essa? Que porcaria é essa? Que guerra é essa? O que está acontecendo? Vocês concordam com isso? Vocês escolhem um lado por esse tipo de coisa? Quem é mais cruel? O russo ou o ucraniano que faz um troço desse? E um detalhe, eles não aceitam o exército cristão. Por que será? Porcaria é essa? O que vocês acham? Lamentável.